A moda, ela consegue fortificar que eu sou uma pessoa de personalidade, que não vou ficar em cima do muro nunca. Sempre vou ter meu posicionamento, né? Eu entendo que quando as pessoas me observam, a minha forma de vestir, eu não preciso falar nada para elas, porque eu sou uma pessoa de muita personalidade. Para mim, a moda é viver em um mundo livre, viver em um mundo que você pode criar o seu próprio estilo, que você pode criar as suas loucuras, como eu sempre falo, e você defender que aquilo é só moda, né? Então, é um dos mundos que eu sou apaixonado por isso, pela sensação de liberdade. Não se coloca limite, né? Eu acho que extravagância fica até um pouco curta, perto do que pode ser, né? Eu acho que é diferente, diferente. Encaixa mais, né? Alguém que gosta de usar coisas que outras pessoas não usaria, outros homens não se atreveriam a usar, né? Aquela velha história, né? Ser diferente também é normal. Cara, aquela coisa que moda, ela vai um pouco também, né? Com relação à idade também, né? Quando você é mais jovem, você é um pouco mais extravagante. Quando você vai ficando um pouco mais maduro, para não chamar velho, né? Você vai se adaptando um pouco mais, né? O seu entorno também, tem um amigo que só usa preto e branco ou cinza, como muito, né? Então, dependendo do entorno, você vai e começa a se adaptar também, porque senão seria um oposto de tudo isso, né? Eu vou procurando me adaptar também, até mesmo pela representação que eu tenho hoje, né? Assim, você se policiar em certo momento, você passa uma credibilidade, você passa uma seriedade, né? Até mesmo porque você começa a ser referência, mas sem perder o toque divertido, né? Dentro do que você usa, dentro do que você entende como personalidade, né? Então, é assim, eu já fui mais, já fui mais extravagante, mas sempre vem os flashbacks, né? É inevitável. Quando eu vou me vestir, ou quando eu vou de shopping, né? Eu sempre penso, né? O que as pessoas usariam? Ah, isso eu não quero. Eu vou nas outras coisas que eu acho que as pessoas não usariam, né? Dificilmente eu vou estar num lugar com pessoas, né? De personalidade diferente e alguém vai estar vestido igual que eu. Então, tipo, quando eu penso em me vestir, ou quando eu penso em comprar alguma coisa, é sempre nesse, com esse sentido, com esse aspecto, né? De não estar em um lugar e alguém estar vestido igual que vocês. Tipo, isso seria uma pedrinha no dedo mindinho do sapato, entendeu? Não estaria cômodo não com isso, não. Então, tipo, quando eu dou um toque divertido no que eu visto, ou no que eu compro, né? Normalmente, já é um começamento de ferida das pessoas e também, volto a insistir, né? Uma vestimenta também, ela representa a personalidade de cada um, né? E a minha personalidade é muito forte, né? Então, em tudo que eu faço, em todas as coisas que eu gosto, né? Eu tento transmitir isso de alguma forma. Espera, espera o meu, existe alguém mais elegante do que eu? Cara, assim, eu comecei a adentrar no mundo da arte quando eu comecei a entender que ele era livre. Porque, como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mundos livres, né? Mundos que você pode criar a sua própria história dentro deles, a sua própria paranoia, a sua própria loucura. E isso aqui me reporta o mundo da arte, né? O mundo livre, o mundo que você vai criar a sua paranoia ali, as pessoas têm que respeitar a sua loucura ali, a sua extravagança naquele segmento ali. E isso, pra mim, é o que me reporta, assim, a arte, né? E isso, pra mim, é o que me reporta, assim, a arte, né? E isso, pra mim, é o que me reporta. Vamos lá.